Já imaginou faturar com brigadeiros aí mesmo em sua cozinha? Definitivamente você vai aprender tudo sobre fabricação, embalagem, conservação e venda de brigadeiros gourmet irresistíveis. São mais de 30 sabores que irão fazer de você uma profissional começando ainda hoje, mesmo que você não tenha experiência. Aí vai uma pequena amostra do que você irá aprender. Receitas detalhadas Ponto ideal do brigadeiro Armazenando e conservando Embalagens Montando o cardápio perfeito e muito mais! E após concluir o curso, você irá receber um lindo certificado direto da sua área restrita. Então não perca tempo! Faça já sua inscrição e aproveite essa oportunidade. Te vejo no curso!